Olá a todos, neste tutorial vou demonstrar o processo de desmontagem e montagem da CZ Shadow 2 para limpeza e manutenção. Este é um processo bastante simples, tal como seria de esperar de uma arma que descende da CZ 75 e que foi desenhada como arma militar onde a simplicidade é primordial. Antes de iniciar o processo de desmontagem, é fundamental garantir que a arma se encontre em segurança. Vamos retirar o carregador, abrir e trancar a corrediça na posição de aberta e verificar se se encontra alguma munição na câmara. Nesta arma é impossível ativar a segurança manual sem que o mecanismo de disparo esteja armado. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, podemos dar início ao processo de desmontagem. Em primeiro lugar, alinham-se as marcas de desmontagem que estão do lado esquerdo da corrediça e da carcaça. Com estas marcas alinhadas, é necessário empurrar o pino do detentor da corrediça que sobressai do lado direito da carcaça. Deve-se usar a base plástica do carregador para empurrar este pino, evitando riscar ou danificar a carcaça. Neste momento, a peça que funciona como detentor da corrediça irá sobressair do lado esquerdo da arma, sendo possível puxá-la com a mão e removê-la completamente. Em seguida, já é possível deslizar o conjunto da corrediça, cano e mola de recuperação pela frente da arma. Por vezes, desarmar o cão pode facilitar esta tarefa. Para terminar o processo de desmontagem, é ainda necessário retirar o conjunto da mola de recuperação e respectivo guia. Por último, retira-se o cano, levantando-o pela câmara para o destrancar. Está concluído o processo de desmontagem para limpeza. Depois de devidamente limpa e lubrificada, chega a altura de voltar a montar a arma. A primeira peça a montar é o cano, que deve ficar trancado nos respectivos entalhes na corrediça. Em seguida, coloca-se o amortecedor de silicone no guia da mola recuperadora e insere-se a mola de recuperação com a extremidade mais larga virada para o amortecedor. Depois, instala-se este conjunto na corrediça, com a face direita do amortecedor virada para o cano. É fundamental garantir que o guia da mola de recuperação está perfeitamente alinhado com o respectivo orifício na corrediça junto à boca do cano. Com o conjunto do cano, corrediça e mecanismo de recuperação completamente montado, pode-se agora fazê-lo deslizar pelos carrinhos da carcaça, da frente para trás, até alinhar novamente as marcas de desmontagem na corrediça e carcaça. Por último, é necessário voltar a instalar a patilha de retenção da corrediça no seu lugar. Neste momento, a arma está completamente montada, faltando apenas testar o seu correto funcionamento. Espero que este tutorial tenha sido útil. Em caso afirmativo, por favor partilhem-no nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembre-se, não se deixem apanhar. E aí